Minha Gente Deixando a sua vítima Vou ver aonde bateu Motorista sem razão Nunca mais basta isso não Este é um conselho meu Motorista que mata e foge Comete uma covardia Você matou e fugiu Tirando a minha alegria A distância ficou perto Assim os antigos diziam Que não adianta correr Quando a coisa está doer Você vai sentir um dia Se um dia em sua vida Novamente acontecer Numa estrada de rodagem Em outro você bater Não cuja copa de neve Vai depressa socorrer É a sua obrigação Não deixar o seu irmão Sem socorro falecer Eu sou aquele pai triste Que ainda não esqueceu Aquele trecho de estrada Onde o meu filho morreu Eu não quis fazer vingança Entreguei na mão de Deus Em lúmine sempre o caminho O meu motorista assassino Que matou e depois correu Você vai usar o seu irmão Para fazer vingança Proveller O que acontece Existe Amém Amém Perce